Uma preocupação de muita gente em relação à aplicação do método Vortex de radiestesia é se é possível aplicar o método Vortex à distância para empresas ou se todo o trabalho tem que ser presencial. O método Vortex pode ser perfeitamente aplicado à distância. Você pode fazer de acordo com a sua preferência, a preferência de quem lhe contratar. Então o trabalho pode ser feito presencialmente, ele pode ser feito à distância, ele pode ser feito uma parte presencial, uma parte à distância. Você pode definir que em um determinado caso pode ser mais interessante ter algumas visitas ao local, mas você pode desenvolver o seu trabalho à distância. Falando assim por experiência própria, a maioria dos clientes que eu atendi até hoje, eu tive pouquíssimo contato, pessoal. A maioria, o atendimento foi à distância. E isso nunca foi um problema para o desenvolvimento da maior parte do trabalho do sistema Vortex. Está certo? Existem sim algumas aplicações que às vezes, presencialmente, existem algumas vantagens. Mas nós podemos dizer tranquilamente que 85%, 90% do trabalho você consegue realizar com a mesma facilidade, à distância ou presencialmente. E esses 10%, 15%, que seria mais fácil realizar presencialmente, também não é impossível de ser realizado à distância. Então pode ficar tranquilo com isso. Essa é uma dúvida que realmente muita gente tem. Está aqui respondida.